Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pirão de ovo. Chega a taca pra mim. Aqui ó, eu vou precisar, ó, tomate, cebola, pimentão, vou deixar na descrição do vídeo, tá certo? Aqui eu tenho, ó, sete colheres de farinha de mandioca comum, tá certo? Porque eu vou fazer o pirão só pra mim. Tenho quatro ovos aqui, porque a minha irmã e minha mãe quer o ovo e quer um pouquinho do molho, mas não quer o pirão, por isso que eu vou fazer pouquinho pirão, tá certo? Aí aqui ó, colorau, comi um sal, uma colher de óleo, eu vou cortar aqui, vou precisar assim, gente, ó, de uma cassarola, uma peneira e a colher, né, que é pra bater o pirão, vocês vão vendo passo a passo. E aqui eu já ralei uma cenourinha, olha aí, já ralei uma cenourinha, que eu vou fazer um arrozinho branco pra comer com o ovo, tá certo? Então eu vou cortar aqui e volto com vocês. Gente, olha aqui, coloquei minha panela no fogo, vou colocar, eu coloquei duas colheres de óleo, porque tem que refogar a cebola, tá certo? Mas vocês podem colocar também só uma colher. A cebola e o alho, tá certo? A gente vai dar aquela refogada, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Gente, esse ovo é muito gostoso. E o pirão dele fica melhor ainda. Agora, ó, deixar dar uma douradinha e volto. Gente, olha aqui, ó, passou uns dois minutinhos, aí eu vou colocar tomate. Gente, eu sempre tiro a pele da tomate, mas quando é assim, o pirão, não tiro não, tá bom? Ó, porque eu vou colar, vou primerar o molho. Ó, vou botar só um pouco do pinto, o restante vai ter quando eu colocar os ovos. Já tá cheirando, hein, pessoal? Aqui, ó, colorau, a gosto de vocês. Uma colher de vinagre. Olhem só, que delícia. Cominho a gosto de vocês. E o sal. Certo? Deu aquela refogada. Agora, vou colocar, eu vou colocar aqui em 100ml de água. Depois eu vejo se precisa de mais, ou só é isso mesmo, tá certo? Que nem eu falei, porque o pirão é só pra mim, é só uma porçãozinha. Mas eu acredito que eu vou ter que colocar mais água aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa verdura dar uma cozinhadinha. E, gente, eu vou logo avisando que eu vou colocar aqui mais de 200ml de água, tá certo? Então, eu vou tapar, né, aqui, ó. E vou deixar ela dar uma cozinhadinha. Aí, depois eu volto mostrando como é que eu coloco os ovos. Gente, olha aqui, ó, tá fervendo bastante. Faz três minutinhos que tá fervendo, mas eu vou deixar, deixa eu dar uma mexidinha pra vocês verem. Eu vou deixar aqui fervendo mais, ó. Tá vendo? Porque quando a gente coloca o ovo, o ovo é muito rápido. Só passa uns dez minutinhos aí, já está pronto. Então, deixa eu cozinhar mais. E aqui, ó, estou fazendo um arrozinho branco com a cenourinha pra comer junto com esse pirãozinho de ovo. Gente, olhem aqui, ó. Eu deixei ficar cinco minutinhos, tá certo? Porque eu vou colocar o ovo e agora ele vai passar mais dez minutos com o ovo, tá certo? Continua aí, vem com o armamento. Eu vou mostrar aqui. Aqui, gente, ó. O ovo quebra de um em um, tá vendo, ó? Coloquei. Até quando eu vou fritar o ovo, eu faço isso, porque às vezes tem algum ovo que não preste, ó. Tá vendo? Coloca devagarzinho. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá certo? Olhem, três. Vocês viram, eu coloquei um aqui, um ali, um no meio, aí eu vou tentando. Ela, pra mim, tá com a panela mais, assim, mais larguinha. Mas não tem problema, não. Porque a mais larga, eu tô fazendo o arroz, ó. Delícia. Então, eu vou tapar. Eu não vou mexer. Eu vou tapar. Eu vou deixar cinco minutos. Depois de cinco minutos é que eu vou mexer, tá certo? Gente, se passaram cinco minutinhos, olha. Vocês têm que ter paciência pra pegar ele bem direitinho, tá vendo, ó? Mas não tá cozinhado ainda, tá certo? Eu vou colocar o coentro e deixar um pouquinho pra colocar depois de pronto, né, pessoal? Olhem, não mexam, tá vendo? Passou só isso? Não mexam que vai quebrar todinho, vai ficar feio. Vou deixar ele aqui mais uns três a cinco minutinhos e volto batendo o pirão. Gente, se passaram mais cinco minutos, eu vim aqui mostrar pra vocês. Olha, o meu teste é esse aqui. Olha. Cadê a gema? Vamos encontrar a gema, né? Se a gema estiver pronta... A gema aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que delícia! A gema tá pronta, tá certo? Então, se a gema está cozinhada... Gente, aqui passou dez minutos. O fogo baixo, tá certo? Se vocês deixarem o fogo alto, ele vai secar muito rápido o molho, ó. Aí, aqui, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou tirar aqui... Com calma, hein, pessoal? Eu vou colocando lá no prato. Ó. Pode ser com as verduras assim, tá certo? Depois que eu tirar tudinho, os quatro ovos, eu vou coar. Eu volto mostrando pra vocês, é melhor. Olha aqui, gente. Já coloquei aqui e coloquei um pouquinho do molho. Se vocês preferirem, pode colocar já numa cassarolinha. Porque se vocês não forem comer na hora, na hora que vocês forem comer, vocês dão uma fervidinha. Tá certo? Como eu vou comer daqui a pouco, eu já coloquei num prato. Então, aqui, eu vou coar, ó. E volto mostrando pra vocês. Olha aqui, gente. Tá vendo? Tem gente que faz, aí, coloca tudo assim, ó. No pirão. Eu não gosto, tá certo? Aí, eu prefiro assim. E essas verduras aqui, eu não coloco mais lá naquela não, tá certo? Olha. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Vou colocando aos poucos, mas eu vou mostrar pra vocês como eu medi. Eu medi a colher assim, ó. A colher de sopa, mais ou menos assim, ó. Tão vendo? Aí, depois eu dei quantas colheres deu. Eu já lavei minhas mãos. Enxuguei. Então, aqui, temos que ir fazendo assim, ó. Eita. Olha. Minhas mãos estão limpas, tá certo? Ó. Vocês tem que ir fazendo assim, aos pouquinhos. Tem que usar a mão, né, pessoal? Todo jeito. Não tem como. Porque se você colocar pelo farinheiro, pode ser que dê errado. Tá certo? Vai colocando aos poucos. E quando tiver no ponto, levar pro fogo, aí eu mostro a vocês. Gente, olha. Eu trouxe pro fogo. Tá bem ralinho ainda, tá vendo? Eu já coloquei aqui três colheres de farinha. Daquele jeito que eu mostrei. Só que eu não posso colocar mais farinha, tá certo? Eu tenho que ir mexendo, mexendo. Quando ele começar a ferver, aí eu vou ver se precisa mais de farinha ou não. Tá certo? Gente, olha aqui. Olha pra isso. Que delícia. Começou a ferver. Não coloquei mais farinha, tá certo? Porque senão vai ficar muito grossa, ó. Tá vendo? Começou a ferver. Eu não vou desligar, não. Eu tenho que, ó. Eu tenho que deixar ele fervendo aqui. E, ó. Tá certo? Eu tenho que sempre fazer isso e deixar ele fervendo, que é pra cozinhar a farinha. Porque senão fica com gosto de farinha crua, né, gente? Ó. Aí dá uma mexidinha. Ele vai passar mais um minutinho, mais ou menos, aquilo. E eu acho que ele tá um pouquinho branco. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de colorau numa colherzinha, ó. Um pinguinho de água. Ou até do molho mesmo. E colocar aqui pra ele ficar mais vermelhinho, tá certo? Gente, olhem. Tá vendo? Coloquei só um pouquinho do molho mesmo aqui nessa colher. Coloquei um pouquinho de colorau. Bem pouquinho mesmo. Porque se eu colocasse o colorau aqui, aí ia ficar as bolotinhas, né, gente? Ó. Não, mas olha. Ó pra isso. Que delícia. Gente, eu vou deixar mais um minutinho. Até porque eu coloquei mais um pouco de colorau, né? E volto montando o prato e finalizando o vídeo. Gente, olhem. Vim montar o prato pra vocês verem. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Mas esse pirão é uma porção só pra uma pessoa, tá certo? Vocês viram, né? Aqui, ó. Ou duas, né, gente? Depende. Eu, porque eu gosto muito de pirão. Espera aí que vai chegar. Aqui é o arroz que eu fiz, ó. Maravilhoso. Ó pra isso, gente. Que delícia. Tá bom, né, gente? Porque é só pra mim. Lembrando... Eita, molhou aqui, ó. Lembrando também que vocês podem fazer o pirão mais grossinho ou mais ralinho. Tá certo? Deixa eu colocar aqui. E se você... Como eu falei, se vocês quiserem, podem colocar... Isso aqui já numa... Já em uma vasilha. Porque na hora de comer vocês fervem, tá certo? Eu coloquei aqui porque eu já ia comer agora. Então tá bem quentinho. Olhem só. Muito bom, gente. Muito bom isso. Agora deixa eu jogar um pontinho aí em cima. Porque eu precisei tirar a foto, né, gente? Ó pra isso. Olhem só. E aqui, gente, tem dois ovos ainda. Esse aqui é o que eu tirei. Que vocês viram, né? Tá vendo? Aí minha mãe e minha irmã só querem assim. Não querem o pirão, tá certo? Por isso que eu fiz só pra mim. Tá certo, gente? Dê uma molhadinha ali. Aqui, gente, ó. Colocar assim, né? Porque molhou ali pra caminhar a mente. Lá uma foto. Pronto, gente. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem. Compartilhem. Deixem aqui pra mim. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo. Tá certo? E... Ó pra isso. Muito bom, né? Tudo de bom, né? E... Fiquem felizes que vocês gostem. Compartilhem. Deixem o like pra mim. Comentem. E... Ó aqui, gente. Vem cá, minha mãe. Olha novamente, gente. Tô com água na boca. Fala aí. Não dá água na boca? Gente, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!